Conhece um beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma paz e ruim Que ela é a flor mais linda do jardim A única que soportou Perece conhecer o amor em todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra onde ir de mais? Pra onde ir de mais? Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo